Qual você prefere? Um ano de açaí grátis, ou abrir a caixa misteriosa. Nossa, a caixa misteriosa. Você abriria a caixa misteriosa? Salvar a vida de uma... Foi só uma introdução, ainda não chegou a hora desse negócio do açaí. Salvar a vida de uma criança desconhecida, ou salvar a vida do seu primeiro arroba. Ah, salvar a vida da criança desconhecida. Comer uma barata por 100 mil, ou comer um escorpião por 100 mil. Nossa, escorpião, mano. Barata não dá, não. Diz que eu não morra com veneno, né? Sei lá, tem que tirar o veneno antes. Poder ter filho ao S 50 anos de idade. Ou ter filho com a segunda pessoa quando clica em compartilhar. Não, só poder ter filho aos 50 anos de idade. Ter bateria infinita em qualquer celular. Ou internet gratuita pra sempre. É... Ter bateria infinita em qualquer celular. Nunca mais poder escutar música. Ou nunca mais poder assistir filmes. Nossa, mas aí você me pegou, hein? Mas eu esc...